e tá o pau de armas e também é de emulador cara eu peço a telinha aí que é de emulador e fica horrível com o jogo agora infelizmente o que eu queria testar mesmo não tem como pra partir aqui do brasil é o jogo do s3 tem muito jogo legal cara só roda via streaming e o streaming não funciona falar que tá com latência muito alta não tem como rodar infelizmente e 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 aí e e diz aca beleza Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto